Essa canção é dedicada a nossa amiga, que me deu pra cantar. Essa canção é o Coria de Evaldo Gourmet, Jair Borim, Alguém me disse. E eu sou o meu e todo a paixão, tua contente, vou conhecer o meu, tuas promessas, outras do que, igual a essa. E se deu jeito de enganar, conheço bem. O tempo me importa, vejo tantas vezes. O tempo do amor, o tempo do paixão, todos os meses. Se nós beijarmos o meu pensão, faz eu sonhar como eu sonhei. Mas sem ter nunca, amor igual eu moro com o que eu dei. Mas sem ter nunca, amor igual eu moro com o que eu dei. Mas sem ter nunca, amor igual eu moro com o que eu dei. Mas sem ter nunca, amor igual eu moro com o que eu dei. Mas sem ter nunca, amor igual eu moro com o que eu dei. Mas sem ter nunca, amor igual eu moro com o que eu dei. Mas sem ter nunca, amor igual eu moro com o que eu dei. Bravo!